Estamos na passarela da Moda Lisboa com a Joana Riva. Joana, vieste especialmente para o desfile de Filipe Faísca? Sim, e vim com um vestido de Filipe Faísca também. Está perfeito, há para dar só uma voltinha para vermos melhor o vestido. Claro. Joana, e expectativas para este desfile? Eu fico sempre surpreendida com aquilo que o Filipe faz e os desfiles do Filipe são sempre fantásticos e diferentes todos os anos. Portanto, eu já desisti de expectativas, porque saem sempre, é sempre melhor. Portanto, estou só à espera que ele faça o que está habituada a fazer e faz sempre. Obrigada Joana. Se pudesses também dar uma dica aos leitores de Lux, para se estar sempre bem, o que é que uma mulher tem que fazer? Estar confortável com ela própria e sentir-nos bem com nós próprias é o melhor. Sim, mesmo. Obrigada Joana. Beijinho, até já.